Balanço, malícia, é o Brasil balançando com Tony Bizarro e Estou Livre, é o ritmo da moda. E sem ter de tudo para não ficar, e hoje vive como penso agora, acho que é hora de viver em paz. Estou livre, estou livre, estou vivo, vale a pena, vale a pena. Estou vivo Estou livre Estou livre Estou vivo Vale a pena Vale a pena Estou vivo Estou vivo Estou sozinho Nessa história E tem tempo Tudo para não ficar E hoje Ficou o peso Agora Acho que é hora De viver em paz Estou livre Estou livre Estou vivo Vale a pena Vale a pena Estou vivo Estou livre Estou livre Estou livre Estou vivo Vale a pena Vale a pena Estou vivo Estou livre Estou livre Estou vivo Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena O magnífico show de astros de hoje O magnífico show de astros de hoje Estou livre Estou vivo Estou baixo inos Estou